Música Implementação do projeto fibra óptica se ajuda o setor de educação, saúde no negócio e a Timor-Leste. Declaração de atuação e cifre-estado de Jerama Zortan relaciona a implementação fibra óptica no governo planeia, atuarializa e retempo besi. Ramos Zortan, projeto de atuação e cifre-estado de Jerama Zoran relaciona a implementar o setor de educação, saúde no negócio e a Timor-Leste. Na nossa adesão a ASEAM, portanto, uma é a conectividade, mas não só a adesão a ASEAM, quando pensamos na educação, quando pensamos na saúde, quando pensamos nos camponeses rurais, dos agricultores rurais, dos pequenos negociantes rurais, quando pensamos nos médicos, nos hospitais, que podem, podem, tem que estudar, tem que publicar, fazer consultas com outros colegas, no momento em que uma operação, uma cirurgia, esteja a decorrer, é absolutamente necessário, urgente a conectividade, acelerar isso. Eu considero a conectividade, não só pela adesão a ASEAM, é uma exigência, mas é uma exigência, um desafio do nosso desenvolvimento, não pode ser retardada por burocracias e leis que nós criamos, quase muitos, são copy-paste e que imperam as decisões dos governantes. O ministro do Transporte na Comunicação, José Agostinho da Silva, durante o mandato oitavo governo, consegue acelerar a ONU na infraestrutura e a área de telecomunicação Rússia Nacional, Tô Base, também, e o futuro precisa, a dia de clitão. Portanto, no contexto, oitavo governo constitucional tem que alargar o desenvolvimento de infraestrutura e telecomunicações, que é o backbone. Agora, oitavo, oitavo governo constitucional tem que alargar o desenvolvimento de infraestrutura e telecomunicações, Antes no, este era um nível de municipio, mas agora, o politico governo no Mineiro, oitavo governo constitucional, o national connectivity project, a NCPCITY, este é um naro, este é um red de infraestruturas do?" ığı em nível de posto, então ele está dada para o edifício de governança, nível município, nível posto. Para o edifício de polícia, nível, clínica, nível posto. Atualmente, o operador de telecomunicação Tolo, mas fornece internet, mas o cliente Cira sempre questiona velocidade de internet, também dificulta a Cira em serviço. João Bosco Dias, Agustinho da Costa, GEMEN.